Neste vídeo estarei mostrando para vocês como resetar esta câmera HIKEN VISION. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, assim você se inscrevendo me ajuda muito. Eu vou fazer o reset com esta câmera, mas tem vários modelos da HIKEN VISION que você tem esse botãozinho de reset. Alguns, o botão de reset fica aqui no cartão de memória que tem na parte de dentro, tem a Dome, essa aqui é uma Bullet. Essas câmeras são muito boas, tem toda a descrição da câmera, o QR Code, e ela tem a opção aqui de ligação por fonte e POA. Aqui está no cabo de rede, vou mostrar para vocês o passo a passo, se tiver alguma dificuldade deixe nos comentários que eu vou responder para vocês. Este cabo aqui ele já está alimentando via POA. A alimentação POA funciona da seguinte maneira. Ele já tem energia, já fornece energia, não precisa colocar uma fonte. Se você não tem a energia no seu, se o seu roteador não tem, não fornece a energia POA, você precisa colocar uma fonte aqui. No caso aqui, esta câmera é de 12 volts. POA já alimenta direto por aqui. Se já estiver conectado, o que você vai fazer? Desconectar o cabo ou a fonte, tá? Se for a fonte, você desconecta a fonte. Se for o cabo, se tiver alimentação POA, você desconecta o cabo. Então o que você vai fazer? Apertar o botãozinho aqui de reset por 15 segundos. Botãozinho aqui de reset por 15 segundos. E depois ir colocar a fonte ou o cabinho POA. Então vou colocar aqui e com o botãozinho já apertado, tá? Pronto. Feito isso, você vai... Pode ver que os ledzinhos estão ligados aqui. Então significa que ela já resetou. Após você fazer esse procedimento, você vai ter que ir no computador. Eu vou lá para a tela do meu computador e mostro para vocês como funciona. Pode ver que aqui eu deixo conectado, tá? Está conectado aqui no cabo de rede. E vamos lá para o computador. Então aqui na tela do computador, você vai entrar no site da HikeVision.com.br. E você vem em suporte. Passa o mouse aqui para o lado e vem em downloads. Aqui em ferramentas. Aqui na primeira opção. E aqui você clica em baixar. Aí você aceita os termos. E vai começar a baixar. Aqui eu pedi para ele baixar na área de trabalho. E aí você dá um sim. E vai começar a instalar. Finalizou. E aí ele instalou esse aplicativo aqui em cima. Clique nele. Dá um sim novamente. Essa aba você pode colocar do lado. E aqui você dá um refresh. Pode ver que ela pegou o IP 192.168.1.64. Só que se você entrar no seu roteador. Você não vai encontrar esse dispositivo lá no range de IP. Eu vou entrar aqui no meu roteador. Só para mostrar para vocês. Vou entrar no meu dhcp. Lista de clientes. Pode ver que esse IP não está aqui. Que é o final 64. O meu range de IP. O meu range de IP. Todos aqui. A atribuição dele é zero. E a câmera. Voltando aqui. Opa. Voltando aqui. Pode ver que ela pegou o IP 1 aqui. O que você vai precisar fazer agora. Vamos lá na parte de redes. Vamos aqui. Opções de internet. Internet. Para isso você precisa estar com. Um cabo de rede conectado. Você precisa de um cabo de rede. Conectado na sua máquina. Só no Wi-Fi ali. Não vai dar certo. Alterar opções do adaptador. Aqui em internet. Pode ver que o Wi-Fi está funcionando normalmente. Agora em internet. Você vem aqui em propriedades. Aqui que nós vamos alterar. Você pode ver que aqui ele está como automático. Você vai ter que colocar aqui. O IP. Pode ver que é aqui o que ele buscou aqui. Pode ver que está aqui. Aqui é 192.164.1.64. Então vamos pegar esse. Fazer essa alteração. Aqui na plaquinha de rede. 192. 192.168.1. Como lá deu 64. Que é o da câmera. Vou colocar 63. Aqui quando você clica. Já vem um 255.255.255.0. Pode deixar do mesmo jeito. E só dá um ok. Pronto. Vai dar um ok aqui. Dá um fechar aqui. Pode fechar aqui também. Aí quando você. Pode ver que está inativo aqui. Quando você clica aqui duas vezes. Ele vai te direcionar para a internet. Você pode ver que apareceu aqui. Que já foi resetado. Agora você pode ver que ele já comunica. Com o meu roteador. Já faz essa ponte. Já consigo acessar ele direto aqui. Quando aparecer assim. Que já foi resetado. Você vai só colocar uma senha. Uma senha de sua preferência. Vou colocar alguma. Padrão aqui. Eu coloquei uma senha muito fácil. Ele não deixou. Então você vai ter que colocar uma aqui. No mínimo. Oito caracteres aqui. E misturando letras e números. Que é a senha forte. Senão ele não vai deixar você alterar essa senha. Agora sim. Teu senha forte aqui. Aqui. Você dá um ok. Ele já cai nessa página aqui. Tem aqui a parte de reprodução. Olha. Ele vai pedir para você baixar o plugin. Para acessar. Tá. É só você clicar aqui. Baixar o plugin. Fechou o plugin. E você vai instalar. Aqui. Abrindo. Vai pedir autorização. Só dá um executar. Dá um sim. Vai começar a instalar. Pronto. Finalizou. Aí você vai ter que fechar. Porque senão ele não vai funcionar. Pronto. Já fechei. Pode ver que a senha que eu coloquei ali. O usuário que eu acabei de colocar. Admin. E a senha. Essa que eu acabei de colocar também. Vai pedir aqui para permitir. Pronto. Já tenho imagens aqui. Pode mostrar. Pode ver. Já está. Imagens aqui em tempo real. Tem aqui a reprodução. E aí o interessante é isso aqui. Então como o intuito era fazer essa configuração. Pode ver que ele está pegando pelo 164 aqui. Pelo IP 192.168.1.64. Então o que eu quero aqui é fazer a alteração para ele navegar na minha mesma rede. Então no meu range de IP. Eu vou aqui em redes. Eu posso colocar ele em DHCP que ele vai procurar o IP disponível e já vai associar aqui. Ou esse aqui pode ver que é o padrão que vem com ele. Então se eu colocar em DHCP eu vou aqui embaixo em guardar. Pode ver aqui ó. Vai reiniciar. Vou pedir para reiniciar. A câmera vai reiniciar. Agora sim eu posso ir lá no meu roteador e verificar se já tem um novo dispositivo lá. Vamos ver aqui no... Estou acessando o meu roteador. A senha padrão desses roteadores é admin-admin tá? Que é da TP-Link. Vamos aqui em DHCP. Lista de clientes. Ah, pode ver que eu já tenho uma câmera da Shalve aqui também. Aqui ó. Pode ver que ele pegou. Tem um desconhecido aqui. Que é um mais recente. É 113. Se eu colocar ele aqui na... Na minha rede. Vamos ver. Ah, ele já buscou por aqui. Já está com o endereço de IP. Pode ver que ele já atualizou. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha que me ajuda muito. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.